Adriano Moreira foi homenageado em Bragança pelo seu centésimo aniversário. Para comemorar um século de existência do político com mais idade na história da democracia em Portugal, foi inaugurada uma exposição no Centro Cultural Adriano Moreira. Darmos a conhecer aquilo que foi o professor Adriano Moreira, darmos a conhecer aquilo que foi o seu trabalho enquanto político, enquanto académico, enquanto ser humano e sem dúvida nenhuma que estamos a falar de uma personalidade absolutamente incrível, com uma capacidade impressionante de comunicar, de transmitir e ao mesmo tempo também alertar para os problemas que a sociedade enfrenta e sem dúvida nenhuma que, sendo um ilustre transmontano, não poderíamos deixar passar esta data em branco e não estarmos a fazer, a promover esta homenagem. É, no fundo, uma homenagem a uma personalidade que merece isto e muito mais e que deve ser recordado ainda neste tempo e esperemos muito sinceramente que o professor Adriano Moreira continue a viver durante muito mais anos, mas queremos assinalar hoje, no seu centésimo aniversário, que aconteceu no dia 6 de setembro, que Bragança reconhece tudo aquilo que é o professor Adriano Moreira, tudo aquilo que é um ser humano absolutamente fantástico. Balbina Mendes, amiga de Adriano Moreira, foi a pintora responsável pelo retrato do homenageado. A artista tentou retratar a essência do político através do olhar. Isso para mim é muito importante. Portanto, captar-lhe a essência através do olhar, da expressão, é o meu grande desafio quando pinto um retrato. E eu aqui devo dizer o seguinte, já no século... Não é só uma preocupação minha como retratista, naturalmente, que será também uma preocupação de muitos outros artistas que pintam retrato. Eu lembro que já no século XVIII, o cantante de Latour, era o pintor da corte francesa. E ele, numa vez, numa entrevista a Diderot, que era um crítico de arte, de grande responsabilidade, da moda naquela época, ele dizia-lhe que os retratados pensavam que ele só lhe captava a face, mas ele ia mais longe e captava-lhe já a alma. Bom, essa preocupação do olhar entido como a janela da alma é, de alguma maneira, a minha preocupação quando capta um rosto. E é por aí que eu começo um retrato. A exposição dos associados que fizeram as obras de homenagem a Adriano Moreira vão estar em exibição no Centro Cultural até 31 de dezembro. O desafio foi lançado e, por isso, para dar início a estas comemorações, foi exatamente quem aceitou, quem achou que poderia participar nestas comemorações. E, neste momento, serão estes 13 associados que estarão patentes aqui até 31 de dezembro de 2022. Para além da exposição, as comemorações do Centenário de Adriano Moreira foram ainda assinaladas com o concerto Órgão de Tubos por Mário Ciferri e com a Conferência Grande é a Potência da Memória, feita pelo Arcebispo de Braga e primaz das Espanhas, Dom José Cordeiro. Arcebispo de Braga e primaz das Espanhas, Dom José Cordeiro. E aí Arcebispo de Braga e primaz das Espanhas